Eu acho que é isso, então. Então, agora a gente vai para a nossa primeira palestra com o Felipe Nascimento, que é da BrasilJS, vai falar sobre o desenvolvimento de Progressive Web Apps. Então, por favor, uma salva de palmas aí para o Felipe. Bom dia, pessoal. Obrigado, Cintia. Obrigado ao pessoal que organiza o Malou Summit. Está muito bem organizado, parabéns. Eu sei que dá trabalho fazer essas coisas. E obrigado a todos vocês por estarem aqui num sábado de manhã, que eu sei que também dá trabalho ficar acordando no sábado de manhã e tudo mais. Melhorou? Aê! Estamos de volta. É isso aí, muito obrigado. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui num sábado de manhã. Eu sei que isso demanda esforço da parte de todo mundo e isso é muito legal. E o que motiva a gente, na verdade, é continuar trabalhando com a comunidade, continuar organizando isso tudo. É muito legal, vocês estão de parabéns. Quantos aqui são desenvolvedores web? Ah, a grande maioria. Então, está bom. Estou em casa, então. Então, está legal. Vou falar aqui sobre Progressive Web Apps, ou as famosas PWAs. Está muito em alta isso. Quem acompanha a gente na Weekly, inclusive, sabe que a gente está sempre falando disso. O Google está sempre falando disso. A Mozilla, a Microsoft tem pegado bem pesado em cima disso também. Então, a gente vai dar uma olhada aqui no que são as Progressive Web Apps. Vou falar bem rapidinho sobre mim aqui, porque eu sei que ninguém gosta de ver o About Me. Mas, então, eu sou um GDE, um Google Developer Expert em tecnologias web. Sou um cofundador da BrasilJS e da NASC. Trabalho há um pouco mais de 12 anos em desenvolvimento web e sou apaixonado por JavaScript. Essa aqui é a nossa empresa, a NASC. E essa aqui é a BrasilJS. Estão todos convidados em agosto do ano que vem. E a gente até tem umas surpresinhas para o longo do ano também. E vamos falar sobre as PWAs. Esse aqui é o novo logo oficial das PWAs, inclusive. E uma coisa legal é que as PWAs ganharam esse logo através da comunidade. O pessoal foi lá e abriu no GitHub uma issue dizendo pô, a gente precisava de um logo, né? E daí o pessoal começou a submeter logo. Inclusive, esse logo aqui fui eu que fiz. E daí eu fiz quando não existia nada de logo ainda. Eu estava recém começando a se falar sobre o Progressive Web Apps. Eu fui lá e bolei esse logo aqui. Muito mal feito. Vocês notam que eu não sou um designer. E daí eu comecei a usar ele em algumas palestras. E daí o pessoal levantou essa ideia. Eu, inclusive, submeti aquele meu ali. Mas como eu não sou um bom designer, eu não tinha todo o pacote que eles queriam. E esse aqui acabou sendo o mais votado no GitHub. Então isso é legal que até o logo das PWAs acabou sendo escolhido baseado no que a comunidade tem em mente. Então vamos falar um pouquinho sobre o porquê que as PWAs existem, como é que elas existem. E elas são compostas basicamente por essas tecnologias aqui. Na verdade, o Progressive Web App é um conjunto de tecnologias. Isso que é uma coisa muito legal. Então elas usam APIs abertas da web. Eu vou enfatizar isso aqui um pouquinho mais para frente. Vocês vão entender o porquê. Usam Service Workers, que eu vou bater bastante em cima aqui. Service Workers é a parte mais complicada que tem. Eu não vou mentir para vocês. Assusta no primeiro momento. Mas é muito legal, é muito poderoso. Usa o Manifest. E usa boas práticas. Ou seja, não adianta você fazer a sua PWA ser muito legal, ser instalável, ser performática, e daí o usuário vai lá e não consegue usar. Então você tem que ter boas práticas, tem que ter acessibilidade, tem que ser responsivo. Então todas aquelas coisas legais que a gente fala para todo mundo usar ao longo da web. As APIs que eu comentei. Então uma coisa interessante também das PWAs é que elas são progressivas. O que eu quero dizer com isso? A gente só consegue trabalhar com PWAs hoje porque elas vieram evoluindo ao longo do tempo. E elas fizeram isso muito junto com as APIs. Então quem vem acompanhando a evolução do JavaScript, por exemplo, vê que a gente tem várias coisas novas, como a gente tem promises, workers, permissions. Isso tudo veio vindo gradualmente. Só um lance da gente ter as promises abriu portas para a gente ter fetch, por exemplo. Os generators abriram portas para a gente ter os async await. E assim foi indo. Então a própria linguagem vem evoluindo, vem se adaptando. E é isso que possibilitou a gente chegar a um ponto em que a gente vai realmente poder usar as Progressive Web Apps. E por que abertas? Abertas porque já aconteceu. Eu fiquei acho que um ano dando palestra sobre uma tecnologia nova que era muito legal, que ia evoluir tudo e tudo mais. E daí passou um ano e o pessoal descobriu que essa tecnologia nova que estava vindo embarcada nos navegadores tinha um pedacinho com uma licença que era prioritária de uma empresa, proprietária. E aí o que eles perceberam é que se essa empresa resolvesse começar a cobrar por essa licença, eles iam ter que pagar. Todo mundo teria que pagar. E então eles acabaram matando aquela tecnologia. E aquele meu tempo todo foi desperdiçado. E aí uma nova tecnologia surgiu para poder tapar aquilo ali e ela era totalmente aberta. Então as tecnologias das PWA são 100% abertas para que a gente não tenha o risco de uma empresa vir e dizer não, agora vocês têm que me pagar. Service Workers. Agora eu vou começar a falar sobre Service Workers, que é a parte mais complicadinha aqui. Então é sábado de manhã, vamos respirar fundo. Por que Service Workers existe? Eles vieram para nos dar alguns poderes especiais que o JavaScript não tinha. Um movimento muito grande que a gente viu o TC39 fazendo, que o TC39 para quem não conhece é um grupo que normatiza, por assim dizer, como é que vai ser o futuro do JavaScript, do ECMAScript. Então eles vão lá, conversam, eles têm reuniões mensais. E é tipo uma cúpula de super-heróis, mas ela é totalmente aberta. E tu pode mandar e-mails, perguntar, mandar sugestões, críticas. E tudo que eles discutem lá fica público depois. E eles que vão decidindo por que a gente vai botar essa nova funcionalidade no JavaScript. Quando que a gente vai botar? É viável? Não é viável? Então eles vieram com essa proposta do Service Workers, que na verdade é trazendo um monte de coisas legais de outras tecnologias e viabilizando isso com o JavaScript. E eles têm um movimento forte de fazer com que tudo aquilo que tu dizia antes, ah, isso não pode ser feito com o JavaScript, agora pode. Então a gente costumava fazer, ah, isso aqui só pode ser feito com o Flash. Isso aqui só pode ser feito com o ActiveX. Isso aqui só pode ser feito com o Java. E essas coisas foram tudo sendo trazidas para a gente poder fazer com o JavaScript. Então uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é gerenciar redirecionamentos. A gente não podia redirecionar nada com o JavaScript antes, tu não tinha esse poder. E agora tu pode. E isso é uma daquelas features mais legais que entraram também. Outro superpoder que a gente ganhou é interceptar requisições. Eu procurei na web por imagens relacionadas à interceptação e essa aqui foi a melhor que eu pude encontrar. É uma imagem que tem várias coisas muito legais acontecendo. Um dia olhem com calma, tem uma guriazinha muito feliz com a comida dela lá, tem um cara cumprimentando alguém no ar. Tem um monte de coisa engraçada acontecendo nessa imagem. Controle de cache. Então a gente com o JavaScript a gente consegue controlar o cache agora. Pô, isso é muito legal. E o cache é uma daquelas coisas que assim, tu tem que ter um controle sobre ele, porque se tu não tiver, tu tem dois riscos. Um é, tu não cacheia nada e isso ser ruim para o usuário, ou tu cacheia tudo e isso ser ruim para o usuário. Certo? Então vocês tem que saber. E agora a gente tem um controle. Isso lembra muito o Breaking Bad, porque eles tinham esse problema do cache. Controle de versão também. Então a gente tem, agora a gente tem a habilidade de controlar a versão da nossa web app. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tu fizer, às vezes acontece, tu escreve um novo JavaScript, um novo script, ou altera um script que existia, e ele entra, só que o navegador do usuário está carregando os outros scripts do cache, e o teu novo. E dependendo de como tu se comunicava com esses outros scripts, tu vai quebrar a outra página. Agora não, tu consegue ter um controle de versão. Carreguei esse novo script, então todos os outros scripts vão vir novos, não vai ter um vindo do cache furado ali. E a evolução é progressiva. A palavra aqui é progressiva. Então isso é uma coisa muito legal. Uma coisa que é bem gradual para a gente também não quebrar nada. Uma coisa que o TC39 bate muito também em cima é, não quebre a web. Então quando eles iam lançar uma nova feature lá, que se eu não me engano era o array.res, para saber se no teu array tinha um item, por exemplo, eles estavam prontos para lançar aquilo ali, e eles descobriram que um dos frameworks mais usados no mundo, implementavam esse método array.res, e ele fazia isso um pouquinho diferente. Se entrasse na engine do navegador, todos os sites do mundo que usavam aquele framework quebrariam do da noite para o dia. Então eles cancelaram aquilo lá, e eles passaram a ter esse lema assim, não quebre a web. Tudo que vocês forem fazer não podem quebrar a web. Então de novo, ele é baseado nas tecnologias que são abertas da web, ele é open source, é assíncrono, isso aqui é uma coisa bem importante, tudo no service worker é assíncrono. Tudo. Nada nele vai ser assíncrono. Então quem aqui está familiarizado com promises? Então a gente vai pegar bem pesado em promises aqui nessa palestra, agora vocês vão se acostumar com a ideia das promises. E ele é seguro, ele funciona em HTTPS ou em localhost. A web está caminhando muito na direção de HTTPS everywhere, que é todos os sites do mundo serem HTTPS. Hoje vocês podem botar o site de vocês de graça com HTTPS, usem lá o Cloudflare, usem o Let's Encrypt, então é viável e é tranquilo de fazer. É meio chato, às vezes você tem que fazer manualmente para repetir todo o mesmo, mas já tem como automatizar também. Então meio que não tem desculpa. E isso é a definição da web. É aberto, tenta ser seguro, tenta ser progressivo, isso é a definição da web em si. Também como é que ele faz isso? Ele tem suporte em múltiplas plataformas. A ideia dos service workers e a ideia da PWA é funcionar em qualquer lugar. A gente ainda está chegando lá, então para quem não sabe, a Apple sempre tenta dar aquela complicadinha gostosa. Então a gente já tem, por exemplo, as PWA, os service workers em especial, já funcionam em tudo quanto é canto, menos no Safari. Só que o pessoal sempre pergunta, mas aí eu não posso fazer funcionar no iOS, etc. E na verdade a Apple já está trabalhando em cima de implementar isso no Safari também. Já tem inclusive eles já, no Git deles já tem commits em cima disso. Então eles estão trabalhando e é para ter novidades em seguida disso aí. Funciona mesmo offline ou quando a internet está intermitente, o que é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente também. Ele é instalável no usuário. A tua web app, a tua página, o teu site, ele vai ser instalado no dispositivo do usuário. E eu estou falando de instalado mesmo, fica igualzinho uma app instalada. E é muito mais performático. A gente tem alguns cases em que o pessoal comparava uma app nativa instalada no celular a uma PWA e a PWA era mais rápida. Então a gente tem uns cases bem legais. Conforme tu constrói a tua página web, tu consegue fazer isso. E uma coisa legal é que tu pode estar sempre melhorando ela também mais facilmente. O usuário não tem que estar indo lá e atualizar. E isso é a definição de uma app. Pode ser instalado, é performático, etc. Isso é a definição de uma app. Como o desenvolvedor é muito bom em dar nome às coisas, eles pensaram num nome genial que é Progressive Web App. O que a gente é sempre bom em inventar nome. Dizem que a gente leva mais tempo para dar um nome para as coisas que a gente inventa do que para inventar as coisas que a gente faz. E uma coisa legal que a gente pode discutir é a internet do Brasil. Que vocês sabem, né? Vocês usam ela. Então, isso aqui é uma notícia meio antiga, mas que é válida até hoje. Os smartphones já ultrapassam os PCs em acesso. As pessoas já acessam a internet mais com celular do que com PCs ou notebooks normais. Então, hoje em dia, o acesso mobile é gigantesco, é massivo e a gente não pode ignorar ele. E, de encontro disso, a gente tem aqui que a velocidade da internet do Brasil está 28% abaixo da média. Então, isso aqui é aquele caso. Você vai lá, contrata uma 4G e a 4G só pega se você estiver no meio da avenida principal da capital da cidade. Se você sair dali, uma quadra, você pega 3G, duas quadras e 2G. E é bem isso aqui que acaba acontecendo com a gente. E isso aqui, vocês conseguem enxergar aí? Isso aqui é muito do que, é um dos maiores pavores que a gente tem, em especial nós, que somos nerds e desenvolvedores, que é ver o offline. Então, você vê que está offline e você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer a partir daqui? Eu, quando eu estou viajando, então, eu penso, ah, não posso fazer nada, não posso chamar um Uber, não posso pedir comida, né? Então, isso aqui é um dos maiores meios. A única coisa que você pode fazer é jogar o dinossaurinho, né? Pelo menos, passa o tempo ali. Às vezes é engraçado que eu estou chegando em casa, estou passando pelo corredor, e daí eu escuto o vizinho, plip, plip, e penso, putz, caiu a internet. Porque eu sei que ele está, caiu a internet e ele acabou ficando jogando, né? Mas isso aqui é pior. Isso aqui é muito pior para o nosso usuário. Porque quando ele está offline, ele sabe que ele pode, no mínimo, jogar e ele já está frustrado, ele sabe, estou offline, vou contar com outras coisas. Agora, isso aqui, que também é conhecido como a Wi-Fi, a Wi-Fi mentirosa, ele dá o que para o usuário? Ele dá isso aqui, ó. Está vendo lá o carregadinho? Ele dá isso aqui para o usuário. E o usuário fica ali. Vai carregar. E daí o problema é que o usuário, eu, pelo menos, acontece sempre comigo, que é, eu vou desistir, daí eu penso, é certo que se eu desistir agora, daqui a cinco segundos ia carregar, vou esperar um pouquinho mais. Daí tu espera cinco, espera dez e nada, e daí, agora eu vou desistir. Não, mas está quase. Tenho certeza que agora está quase. E na real, ele está mentindo para ti. Então, tu pensa que ele está online, e isso é muito pior. Nem jogar o desgraçado do dinossauro, ele não pode jogar. Então, isso aqui é muito pior para o nosso usuário. Isso aqui é um GIF que tem 20 anos de idade, e ele é válido até hoje. Nós temos o usuário, querendo ver o conteúdo dele, ele até está tranquilo, ele sabe, ok, está lento, mas eu vou ver o meu conteúdo. E daí, quando carrega, vem um banner. O cara consegue carregar um banner gigante, um banner de dois mega e meio ali na tela dele. Isso aqui tem 20 anos de idade, e ainda é válido até hoje, porque a gente acaba punindo o nosso usuário. E esse é um gráfico que eu queria trazer para vocês. Isso aqui é um gráfico porque eu pesquisei como destruir o seu celular, e tem quatro milhões de vídeos, e o primeiro dele tem quase cinco milhões de visualizações, ou seja, é muito celular destruído. Isso aqui é muita gente odiando o pobre coitado do celular, que na verdade é uma vítima, o celular não fez nada para nós. Mas é porque essa frustração, até uma coisa interessante de que é, às vezes você vê a pessoa ali tentando fazer uma coisa no celular e xingando o celular, o seu celular está indo para o espaço e tentando voltar, ele está dando uma volta no mundo para poder trazer aquela informação para você e você está brabo que ele está levando cinco segundos. Mas é que as pessoas são assim, a gente quer que as coisas sejam rápidas. Hoje é assim que a gente vive. Então você tem as suas necessidades básicas lá, você está com fome, você usa a internet para pedir comida, você precisa ir em algum lugar, você usa a internet, você está se sentindo mal consigo mesmo, você usa o celular para ligar para o tamanho, para ligar para alguém, para reunir com os amigos, entendeu? Então a internet tem, nem vamos falar de sexo, a internet tem para tudo. A internet está aqui hoje, ela é a base para a gente conseguir atingir as nossas necessidades, a gente já está acostumado com isso. E eu até costumo brincar que nós somos todos hoje em dia ciborgues. Se eu estou no meio de uma festa contigo, no meio de uma festa, estou em um trem contigo, estou em um ônibus, sei lá, e daí no meio de uma conversa eu te pergunto, ah, tu sabe quem é o presidente da Somália? Quantos segundos tu leva para me responder essa pergunta? Isso é uma coisa que um humano conseguiria fazer? Se eu te fizer uma pergunta absurda de matemática, tu leva segundos para me responder. Um humano não consegue fazer isso aí, tu faz isso porque tu é um ciborgue, tu tem uma parte no teu corpo que te dá features extras, que te dá habilidades que o teu corpo não te dá. Isso não é um ciborgue? O fato dessa parte ser móvel e tu poder esquecer em cima da mesa não faz com que ainda assim ela seja uma parte de ti? Pelo menos é uma parte de mim. Mas agora vamos codar. Só que primeiro a gente tem a parte da teoria, que eu sei que todo mundo adora teoria, todo mundo gosta muito da teoria, mas a gente tem que passar por isso, a gente tem que revisar um pouquinho por cima. Então, a teoria é aquela, a diferença entre saber e saber de alguma coisa. Isso aqui é uma frase muito inteligente de um cara muito esperto, que sou eu, acabei de inventar. Mas é bem importante a gente realmente ter uma noção sobre a teoria. Então, como eu comentei, ele roda em localhost ou HTTPS, o que é muito importante. Ele somente pode interpretar a request que são do próprio escopo. O que isso quer dizer? Domínio, porta, barra. Vocês vão entender essa ideia do interpretar mais para frente um pouco melhor. O Service Worker funciona naquele teu escopo ali para poder trabalhar. Que é o que eu estou comentando aqui em cima também. E eles são registrados em background. Isso aqui é uma coisa bem relevante. O que isso quer dizer? Vocês sabem o que é threads, multi-threads e também a gente tem os web workers. Lembra que eu falei que a tecnologia foi evoluindo para a gente chegar aqui? Um web worker é uma thread. A gente tem multi-thread com JavaScript usando web workers. O Service Worker tem esse nome por um motivo. Ele é um worker. Ele é uma thread. Então, se tu tem uma aba da tua página e tu iniciou um Service Worker, o seu Service Worker sai da tua aba e ele fica rodando em background do teu navegador. Se o usuário abriu três outras abas do teu site, tu continua tendo um Service Worker rodando no background do teu navegador. Tu não tem três. Tu tem um rodando para todas as suas abas. Então, ele gerencia tudo. Inclusive, se vocês forem na bandeja do Windows lá embaixo, vocês estão com o Chrome fechado. Por exemplo, vocês vão ver o iconezinho do Chrome lá embaixo. Aquilo ali é o cara que está gerenciando o teu Service Worker. Ele está com um processo levantado para trabalhar com isso. Então, um pouco do lifecycle dele eu vou passar rápido aqui por cima porque essa aqui é uma imagem que eu peguei de todos os sites do mundo que falam de Service Worker. É uma imagem que é a usada para especificar o lifecycle dele. Então, vocês podem encontrar em qualquer lugar. mas a ideia é quando tu solicita que ele seja instalado ele vai entrar em um estágio de instalação e ele está dizendo beleza, eu instalarei agora. E aí, tu pode dizer para ele olha só, espera até que eu faça algo ou para de esperar e vai. Esse para de esperar vai normalmente é assim fiz merda na versão anterior então para de esperar a versão anterior ser atualizada e vai para corrigir esse meu erro. E aqui é espere até que eu faça algo como por exemplo cachear coisas novas. instalado é quando ele foi instalado evidentemente então ele entra em um nível de instalação ativado é que é onde a coisa fica um pouquinho diferente. O que isso quer dizer? Digamos que tu tinha um Service Worker já instalado daí tu lançou uma atualização ele instalou já a nova atualização só que o usuário ainda está com uma aba aberta da versão anterior lembra que eu falei do controle de versão? Se o teu Service Worker entrar agora tu pode quebrar tudo que o usuário estava fazendo naquela aba aberta então teu Service Worker está instalado mas não está ativo ele está esperando o usuário sair daquela aba lá para daí sim ele se ativar a próxima vez que o usuário entrar vai estar ativo tua nova versão do Service Worker e tu também pode dizer olha só pega os clientes que estão ativos e dá um claim deles solicita eles para ti se o usuário estava com três abas abertas tu pega eles e diz olha só todos aqui que estavam trabalhando para aquela versão anterior do Service Worker ignora e vem para cá porque aquele lá está errado lançou uma nova versão só tem que cuidar que dependendo se vocês estão com novos scripts vocês vão acabar quebrando a página do usuário e esse wait until é espere até aqui então digamos que o usuário fechou a última aba que ele tinha ali ou atualizou a última aba que ele tinha usando a versão anterior do Service Worker ele vai chamar o teu método de ativação e vai esperar até que tu libere ele para dizer agora sim está ativo daí ele entra em modo ativado ou redundante o redundante é o cara está aqui e já está funcionando não te estressa e o ativado é que foi então para aqueles que sobreviveram a nossa parte teórica agora a gente vai codar de verdade primeiro então nós temos o nosso index.html feliz lá e o que a gente vai fazer é se tivermos o Service Worker no navegador a gente pede para ele registrar um Service Worker é bem intuitivo até aqui então eu estou dizendo para ele qual é o meu arquivo Service Worker que a gente vai criar em seguida e isso aqui é uma promise lembra das promises a ideia da promise é faça a coisa para mim e quando tu terminar me avisa esse quando é o dem e daí quando terminar ele me devolve o registro que é o que foi registrado lá e eu posso fazer alguma coisa se der algum problema eu dou um catch aqui para poder tratar se acostumem com a ideia da promise vocês vão se sentir verdadeiros políticos aqui porque a gente vai ter muita promessa eu me sinto um político às vezes e pronto é isso aí que a gente tem que fazer no nosso index para ter o nosso Service Worker sendo registrado nosso Service Worker ainda não existe ele vai dar erro mas a gente já está o nosso index está pronto e uma coisa muito legal aqui lembra da palavra progressive uma coisa muito legal é que os browsers que não tem suporte ao Service Worker simplesmente não vão saber o que eles estão perdendo porque a gente tem aquele if lá antes lembra se o browser não tem suporte ao Service Worker ele vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia antes que é funcionar online que é como hoje o site de vocês já é assim vocês só não ganharam nada não perderam nada agora a gente vai criar o nosso swjs que é o nosso arquivo de Service Worker em si agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais divertidas lembra que eu falei que ele tem um escopo próprio dentro desse escopo próprio a gente vai usar o self que é o próprio escopo então esse arquivo vai rodar num processo a parte do teu navegador e eu posso escutar os eventos de install activate e alguns outros então no install eu estou dizendo para ele olha só quando o usuário for instalar no Service Worker eu vou receber um evento de instalação e digo olha só espera um pouquinho que eu vou fazer alguma coisa e daí eu devolvo para ele uma promise eu estou dizendo eu te prometo que eu vou fazer alguma coisa então espera eu terminar de fazer essa coisa e aí eu estou só resolvendo a minha promise eu recebo lá um resolve e estou resolvendo aqui ou seja eu não fiz nada estou só atrapalhando na real estou no meio do caminho e no activate aqui eu estou fazendo a mesma coisa eu posso dizer para ele espera antes de ativar que eu vou fazer alguma coisa eu estou indo bem gradual só para vocês terem aquilo ali quando vocês forem por exemplo no Chrome o Firefox também já tem vocês vão ter uma abinha nova lá que é a Application dentro dela você tem o Service Worker e aqui vocês vão ver ele listado então só para fazer isso aqui vocês vão entrar na página de vocês e vão ver o Service Worker está listado aqui quer dizer que ele está instalado está registrado e não está fazendo nada mas está lá uma coisa interessante também é esse showwall aqui tudo que tiver quando vocês marcam ele ele vai mostrar todas as coisas que estão usando o Service Worker no teu navegador e é bem interessante você sabe o botãozinho de like do Facebook? aquele botãozinho é um iframe normalmente que carrega uma parte do Facebook ou seja ele tem um Service Worker rodando dentro dele então se vocês são que nem eu que são alucinados por abas eu tenho sempre 50, 60 abas abertas várias delas são as vezes artigos, blogs, etc e elas tem o botãozinho de like ou seja quando eu venho aqui eu vejo uma lista de botões do Facebook uma lista de coisas que estão usando o Service Worker do Facebook porque cada botãozinho do like que tem em alguma das minhas abas estão usando o mesmo Service Worker do Facebook e daí ele vem aqui listado nessa lista e agora a gente vai para um evento um pouco mais útil que é o evento de FET então estou lá no escopo estou escutando pelo evento de FET o FET é vocês conhecem a API de FET vamos executar FET daí substituir o famoso XMLHttpRequest o AJAX substituir entre aspas esse evento de FET não é só para quem usa o FET o método FET o FET é para qualquer coisa que for buscar qualquer coisa na tua página sabe quando o usuário digitou o endereço da tua página e deu enter na URL vai passar por aqui todas as coisas tu tem um image source vai bater aqui tu tem um iframe que carrega alguma outra parte do teu domínio vai bater aqui então todas as requisições vão passar aqui antes de quando o usuário digitar o URL e dar enter antes de ir procurar na internet ele vai bater aqui e perguntar o que tu quer fazer eu estou parciando o URL que essa aqui é uma outra nova API também e depois eu estou dizendo olha só esse evento de FET que é o evento de ir buscar algo na verdade vai responder com respond with uma nova promessa o FET é uma nova promessa agora a gente vai começar a ficar Inception já viram Inception? é mais ou menos isso então eu estou dizendo olha só pega o evento que era vai buscar uma imagem por exemplo e não vai buscar essa imagem na verdade o que tu vai fazer é vai buscar a imagem então na verdade eu estou só atrapalhando aqui de novo eu estou dizendo para ele pega sabe a request que tu está me pedindo vai buscar ela de verdade e quando tu voltar tu devolve ela ou trata o erro eu só estou no meio do caminho aqui eu só estou atrapalhando aqui eu não fiz nada e daí aqui eu só tenho que levar em conta que quando vocês recebem um objeto do tipo response aqui a gente está passando um objeto do tipo request e a gente recebe um response a gente tem que devolver ele para o evento esse de FET senão ele vai dar erro tem que ser um objeto do tipo response até aqui tudo bem? porque a gente vai começar a ficar mais complicadinho até ali a gente não estava fazendo nada a gente estava só atrapalhando o usuário pedia por uma coisa se eu dizia espera 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 pede essa coisa era isso que eu estava fazendo estava sendo um chato no meio do caminho agora não agora eu estou dizendo olha só quando o usuário vier pedir alguma coisa eu vou de novo parciar o que ele pediu eu tenho uma constante aqui que guarda o meu index que o que eu estou fazendo aqui é um redirecionamento esse meu índice é o meu novo índice digamos as strings vocês podem tratar como e aí eu estou vendo assim se a url que eu parciei do evento que o usuário pediu tiver no PFName alguma coisa com barra older digamos que o usuário pediu uma imagem lá que estava em barra older que era a minha versão antiga do site o que eu faço é na verdade dizer para ele olha só na verdade tu vai responder com vai buscar a versão nova vocês entenderam? então quando o usuário pediu por uma imagem que estava em barra older barra alguma coisa o que eu estou fazendo é ou digamos que ele pediu um html o que eu estou fazendo é responde esse evento na verdade com uma promessa que é estou indo buscar a versão nova então o usuário pediu por uma coisa e vai receber outra se não se ele não tinha esse older na url aí eu respondo com vai buscar a própria coisa que ele pediu então aqui eu já estou fazendo redirecionamento vocês entenderam? está tranquilo até aqui? muito assustador essa ideia das promises e tudo mais porque tem muita promise mesmo em cima ele é baseado nisso e agora a gente vai fazer um tratamento de 404 assim a gente pode tratar 404 com o javascript hoje em dia o que eu estou fazendo? de novo estou escutando o evento estou tratando a url eu tenho uma constante que guarda o endereço do meu not found que é o html que eu criei para isso e vou na verdade responder com vai buscar o que o usuário pediu vou responder com uma promessa que é estou indo lá buscar o que o usuário pediu quando eu busquei eu tenho um objeto response que felizmente na API dele tem um status que me diz o que aconteceu com ele então na verdade o que eu estou fazendo é eu estou no meio do caminho entre o que o usuário pediu e entregar para ele o que ele pediu de verdade e daí eu estou na verdade vendo assim se o status do que ele pediu falhou se o que ele pediu e eu fui buscar falhou eu vou na verdade devolver uma nova promise então ele pediu por uma coisa eu disse espera aí toma essa promessa que eu vou te devolver fui lá buscar voltei opa, deu erro então continue esperando aí porque eu vou buscar outra coisa para ti e daí eu vou buscar o nosso not found e daí assim quando ele voltar com o not found eu devolvo para o usuário se não foi 404 eu devolvo segue o baile vai feliz porque funcionou deu tudo certo então só com isso a gente já tem redirecionamentos e a gente já tem tratamento de 404 com o javascript isso aqui vocês podem implementar hoje no site de vocês chegar em casa botar lá no blog pessoal e é uma coisa muito legal e simples de fazer agora a gente vai começar a mergulhar mais fundo agora o bicho começa a pegar agora respira se estica para poder fazer a circulação pegar porque começa a ficar mais complicado a gente vai trabalhar com uma nova API também que é a API de cache essa API é muito legal e vocês podem usar isso na página de vocês direto não precisa do service worker vocês conseguem acessar a API de cache vou mostrar para vocês como é que funciona aqui eu estou dentro do service worker mas vocês poderiam fazer em qualquer lugar então estou esperando aqui na instalação quando for instalar o meu service worker eu vou baixar as coisas que eu preciso botar em cache eu tenho aqui um nome do meu cache e uma coisa legal é se vocês mudarem um byte no service worker de vocês a página anota tem nova versão baixa o novo service worker e vai rolar tudo de novo instalação ativação então se vocês só vierem aqui mudar para v2 ele vai instalar tudo de novo tem um em semente então eu tenho aqui uma versão do cache e daí eu estou esperando no evento de instala eu digo para ele olha só não diz que está instalado ainda até que eu resolva essa promessa e a promessa que eu estou passando é pega os meus caches caches é uma global que é da API nova e abre eles isso é uma promessa abre os caches para mim e aí eu recebo um pacote e eu estou dizendo qual é o pacote de cache que eu quero que é o v1 e eu recebo daí o pacote v1 de cache e aí eu ainda não resolvo a minha promessa quando eu receber esse cache eu devolvo outra promessa que é o add all então eu estou fazendo várias promessas ali e o add all faz o que? ele pega esses arquivos vai buscar quando der ok ele joga em cache para nós se um falhar ele não joga em cache e diz que falhou a instalação todos tem que ter instalado e com isso a gente acabou de colocar o index e o 404 em cache a gente guardou eles em cache vocês podem fazer isso em qualquer lugar e legal também é que naquela aba application que a gente tinha visto antes a gente tem também aqui o cache notem o v1 que é o nome do meu pacote dentro do pacote eu tenho o que eu tinha botado em cache então vocês podem ir lá e apagar podem visualizar se funcionou ou não funcionou tudo que está em cache uma coisa legal que eu não comentei é o seguinte aqui a gente tem não, mais para frente eu comento na verdade mais calmo mas ele guarda a requisição inteira com a resposta inteira aqui vocês vão entender melhor porque daqui a pouquinho vocês conhecem o que é um application shell? application shell é o mínimo básico para a tua aplicação funcionar isso é muito usado com apps nativas e o que é o que? é o pacote inteiro da tua app e na web a gente trata isso como um html principal um css que vai fazer ficar bonitinho esse html principal e um javascript que vai fazer ele ficar interativo então é o básico tu carregou vem ali logo, barra, menu um corpo vazio o resto é conteúdo conteúdo tu pode buscar na web o que eu estou dizendo aqui? eu estou dizendo para vocês botarem aqui nessa lista tudo que vai cair na app shell de vocês ou seja vocês vão deixar em cache tudo que vocês precisam para o web app de vocês abrir instantaneamente opa, voltei abrir instantaneamente o que está em cache vai ser instantâneo ele pega muito rápido então tudo que você botar em cache por exemplo o logo de vocês o menuzinho o css já vai abrir na hora e o usuário já vai poder expandir o menu vai poder ir vendo as coisas enquanto vocês vão buscar o conteúdo posteriormente certo? isso já enriquece tudo ali e agora eu estou indo até meio rápido demais se eu estiver rápido demais vocês dão um grito vocês notem esse espaço em branco aqui tem um motivo para ele estar aqui essa é a parte mais divertida da parte do código eu estou esperando pelo evento de fetch notem que eu já fiz a instalação depois da instalação já aconteceu a ativação um costume que a gente o costume que a gente costuma ter é o seguinte na instalação tu guarda tudo em cache na ativação que é o usuário parou de usar tua versão anterior na ativação tu apaga todo o cache da versão anterior e aí tu ativa um novo cache por que isso? porque o que tu usa na API de cache fica na API de cache parece Las Vegas o que tu faz no cache fica no cache só vocês podem tirar ou o sistema operacional então se vocês colocarem lá vocês criaram o V1 e nunca limparam criaram o V2 criaram o V3 criaram o V4 está tudo lá o browser não vai apagar para vocês ele não sabe o que vocês querem fazer então o que você costuma fazer é instalou um novo guarda em cache ativou um novo apaga o cache antigo que daí agora tu sabe que se tu está na ativação quer dizer que já instalou o cache certo então é isso que a gente costuma fazer uma coisa legal do cache importante também é que se o sistema operacional hoje libera a gente tinha uns problemas umas limitações bem chatas com local storage session storage etc o API de cache está aí para resolver esses problemas mesmo então o API de cache ela libera para você 50% do espaço livre do disco do usuário se o usuário tem 50 giga livre vocês vão usar 25 podem usar até 25 gigas isso muda um pouco de um navegador para o outro mas é mais ou menos o padrão que eles estão adotando agora vamos lá então escutei pelo FET tenho aqui parciado a minha URL e daí tem também a minha constante do not found partimos do zero e eu estou respondendo na verdade com o que a gente vai tratar agora que é o seguinte que a minha API de cache tem o método match que é muito legal em que eu estou indo buscar o que o usuário pediu então eu estou dizendo para ele olha só o usuário pediu por blá ao invés de entregar blá espera responde na verdade com o que tiver no meu cache beleza só que se não tiver no cache e se o usuário pediu uma coisa que é nova uma coisa que não estava no cache eu tenho que fazer uma coisa super complicada no javascript que é isso aqui na verdade eu fui buscar no cache e daí eu estou devolvendo o resultado desculpa eu esqueci disso na verdade é uma promise que quando você receber o resultado que estava em cache você devolve ele ele é a resposta e daí se você não tiver a resposta você vai buscar é isso que a gente faz então na verdade eu fui buscar no cache recebi e eu devolvo o que estava no cache ou se não estava no cache eu estou indo buscar eu devolvo uma nova promise então se estava em cache eu não preciso prometer mais nada toma, está aqui não estava em cache espera um pouquinho mais que eu estou indo buscar o que está no meu cache entenderam até aqui? mas as coisas vão aumentando porque agora que eu fui buscar essa promise eu podia simplesmente devolver uma promessa fui buscar só que aí tem o a gente está indo fazer o que? eu recebi aqui com status eu vou verificar o status dela do que voltou e vou devolver lembra do status que eu estava vendo do 404 e aqui o que eu estou fazendo é porque até agora o que a gente fez a gente botou as coisas em cache mas a gente não estava usando só estava em cache então agora a gente já está usando elas se estão em cache e se não estava em cache se é uma coisa nova que o usuário pediu aí eu vou abrir os caches e quando essa promise resolver eu vou botar eles no cache que é outra promise mas aqui tem duas coisas que eu queria levantar com vocês uma é eu estou usando o clone da resposta aqui por quê? porque um objeto do tipo response só pode ser aberto uma vez por questões de segurança então você não pode pegar uma response e mudar o corpo dela e daí passar para o usuário e mexer nesse corpo que daí isso poderia fazer um monte de coisas infringindo a privacidade etc então o objeto do response só pode ser aberto uma vez então o que eu estou devolvendo para o usuário aqui é o objeto original da resposta e estou guardando em cache um clone da resposta outra coisa muito legal que tem aqui também é não sei se vocês repararam mas isso aqui é uma promise que depois que ser resolvida vai ter outra promise só que eu já respondi aqui é uma coisa legal do poder assíncrono do javascript quando a gente estava aqui esse if vai ser quando ele vier para o cache ele vai ser separado no fluxo e ele já vai vir e responder então o usuário quando ele chegou aqui nesse ponto eu já tenho a resposta manda ver se eu já tenho a resposta devolve e aí eu estou indo lá abre o cache guarda no cache mas a resposta já foi para o usuário ele não precisa esperar eu botar a resposta em cache então fica ainda mais rápido e se o status não foi dos rendos quer dizer que deu problema o que eu vou fazer é busca no cache o meu not found por que eu estou fazendo isso? eu podia dar um fetch do meu not found só que se o usuário está offline o meu fetch do not found também não vai funcionar então o que eu estou fazendo é eu sei que eu estou se eu cheguei aqui quer dizer que eu estou instalado se eu estou instalado eu sei que o meu not found está em cache lembra que eu botei ele no meu app shell? eu sei que ele está em cache então vai buscar vai buscar o meu cache conseguiram sobreviver até aqui? viram como é tranquilo? é de boa? indo bem passo a passo funciona né? então com isso aqui o nome disso aqui que vocês estão vendo é chamado de offline first já devem ter ouvido falar bastante disso isso que a gente fez foi o offline first essas são as três principais estratégias que a gente usa com o service workers offline first é o que a gente fez aqui guarda em cache na instalação quando o cara pedir nem vai para a internet vê se tem cache isso é o offline first eu estou primeiro vendo tem cache? tem offline? tem então pega está em cache? pega e daí isso é muito rápido é instantâneo para o usuário não tem cache? vai buscar quando voltar a guarda em cache a próxima vez que o usuário pedir vai ser instantâneo também isso é o famoso offline first online first é o contrário como é bem fácil de deduzir o usuário pediu por alguma coisa vai buscar opa, falhou? ah, então tá então vai buscar no cache isso é para aquelas coisas que vocês precisam ter na última versão a melhor, mais rápida possível então o usuário pediu por um resultado de uma API de vocês um JSON vai buscar na web falhou da web? ah, então tá então vê se tem cache se tiver em cache entrega essa versão que estava em cache ela não está atualizada mas é melhor que nada digamos que vocês têm um e-commerce é melhor o usuário ver uma lista de produtos que estava alguns minutos atrás ou na última versão do cache dele do que ele não ver nada de repente ele só queria ler o resumo do produto que ele comprou e daí ele não pode porque ele está offline não, deixa o cara ver pelo menos isso o problema aqui é a Li-Fi porque se o usuário tiver com uma Li-Fi que é a internet muito ruim ele vai levar uns 15 segundos para descobrir que falhou então quando o usuário pediu por alguma coisa vocês não vão dizer não deu vou pegar do cache vocês vão dizer peraí que eu estou indo buscar vai esperar muito tempo ah, realmente deu time out não deu daí tu vai pegar do cache que estava ali do teu lado o tempo inteiro então você tem que saber balancear isso aí e o fast test é bem legal só que é uma das mais complicadinhas que tem de implementar com isso aqui que eu mostrei da offline first é basicamente reorganizar os passos vocês fazem a online first agora o fast test é um pouquinho mais chatinho de fazer envolve um pouquinho mais de pesquisa porque o fast test é o que? quando o usuário pediu por uma coisa digamos uma imagem vocês vão buscar online e offline vocês procuram por ela no cache e procuram por ela online é muito se está em cache com certeza do cache vai ser a mais rápida o que vocês vão fazer é usar a mais rápida então opa quando está em cache como está o que estiver em cache vai ser com certeza mais rápido e daí vocês vão devolver instantaneamente e uma sede está vocês estão indo na web buscar quando voltou da web vocês guardam no cache ou seja o usuário pegou a última versão a mais rápida possível mas vocês estão indo buscar a nova versão e atualizando no cache do usuário então a próxima vez que o usuário entrar ele vai ter a nova versão instantânea então ele sempre vai estar um passo atrás vai estar sempre com a penúltima versão do que vocês estão fazendo mas ele vai ter sempre a mesma experiência que é carregar instantaneamente então isso é muito legal mas depende do que vocês estão fazendo também dependendo vocês não querem que ele use a penúltima versão vocês querem que ele vá sempre buscar a mais nova então essa aqui também vocês tem que saber a hora saber decidir quando usar uma estratégia ou quando usar a outra estratégia essa aqui também tem um problema que é o fato da internet do usuário se o usuário está numa 3G e vocês tem um JSON gigante que vocês querem buscar vocês vão buscar esse JSON gigante toda vez na festa vocês sempre vão para a web também então o usuário foi pedir tu achou no cache e devolveu para ele na hora uma experiência excelente para o teu usuário mas ele não sabe que por baixo dos panos o teu celular está indo lá baixando um baita JSON usando a 3G dele na rua então vocês tem que tudo é de balancear isso é uma coisa muito legal lembram do app cache o app cache foi uma tentativa de poder criar um cache para os nossos aplicativos para os nossos apps web e o app cache foi na verdade não foi um fracasso mas ele não é bom e um dos problemas que ele tinha é que ele não te dava esse poder agora com esse poder que a gente tem a gente consegue bolar essas estratégias e é basicamente recombinar aquilo ali que a gente viu e a gente consegue fazer isso indexed B indexed B é aquela a feature que eu comentei que entrou que substituiu aquela outra feature que eu vinha trabalhando o que eu vinha trabalhando era uma versão do SQLite dentro do navegador e que era muito legal mas aí infelizmente ela foi descontinuada e o indexed B entrou no lugar o indexed B é totalmente assíncrono e é por isso que ele acabou sendo adotado no service worker vocês não tem como acessar o DOM no service worker porque ele é uma thread que está fora da aba de vocês e pelo mesmo motivo vocês não podem acessar nada assíncrono nada então local storage é assíncrono vocês não podem acessar local storage session storage é a mesma coisa por isso que vocês podem acessar o cache API porque ele usa uma promise é assíncrono e o indexed B também é assíncrono o problema dele é que ele é uma porcaria de sintaxe na minha opinião na minha humilde opinião então ele é usado para armazenar resultados em JSON em especial conhecem o MongoDB a ideia é ser um noSQL mesmo então vocês vão ter ali para armazenar Jasons a vantagem aqui é que é o seguinte se vocês pegarem um arquivo e guardarem em cache vocês tem um arquivo um objeto do tipo response em cache para vocês usarem depois mas se vocês querem um JSON um objeto do tipo response pode não ser tão útil vocês querem simplesmente acessar um objeto um objeto do tipo response vocês vão ter que pegar do cache daí parciar ele daí usar o body dele é mais complicado então quando você tem um objeto do tipo um JSON um objeto vocês podem usar o indexed B para guardar e acessar ele mais facilmente depois da própria página sem ser do service worker o problema dele é que ele é tem uma sintaxe muito feia mas ele permite filtragem pesquisa, atualização então ele é bem legal ele é bem poderoso só que a sintaxe dele é muito feia a gente fez tudo aqui por promises até agora e as promises são uma melhoria elas permitem o uso do async e await que vocês deveriam estar estudando também que é muito legal e daí em contrapartida a gente tem esse cara aqui entrando e ele é todo por callbacks e aí começa a ficar muito maçaroca o teu código porque tu tem tudo em promises e daí na hora que tu vai usar o indexed B ele é por callback daí entram os import scripts import scripts é uma função que a gente tem dentro do nosso escopo do service worker em que a gente pode por exemplo carregar uma abstração do indexed B tem várias bibliotecas que o que elas fazem é criar uma camada para o indexed B usando promises por exemplo então a gente pode importar ali e usar dessa forma mais fácil e do mesmo jeito algumas funções que vocês podem ter lá validação de sei lá das URLs expressões regulares essas coisas assim vocês podem guardar num script separado o manifesto o manifesto eu deixei para o final porque ele é muito fácil muito simples vocês vão botar no index de vocês lá dizendo que vocês possuem um manifesto e é isso que vai dizer para a engine olha só essa minha página é instalável ela é uma coisa não é maior do que simplesmente uma web app eu estou dizendo para ele o viewport que tem que dizer sempre digam e aqui tem uma coisinha nova que é o demcolor eu estou dizendo uma cor do tema e esse é o meu json é muito simples vocês vão basicamente copiar e colar de algum lugar ele tem o nome nome completo nome curto descrição a lista de imagens de ícones de vocês onde vai começar então quando o usuário abrir esse aplicativo de vocês instalado onde é que vocês vão parar pode passar ali por exemplo um index uma interrogação esse display aqui é bem legal stand alone é não tem nenhuma engine de navegador abre só minha página como se ela fosse uma app instalada ele vai abrir tudo que o usuário vai ver é a barrinha de cima do sistema operacional e a barrinha dos botões vocês podem botar full screen full screen é eu tenho um game eu quero que o game entre em full screen nem as barrinhas do sistema operacional vão entrar e o outro modo é browser que daí é um navegador normal e eu tenho aqui de novo background caller e o dem caller com isso é isso aqui que acontece o usuário pode instalar a nossa página web e ela vai ficar instalada no desktop vai ficar instalada na mesa do celular dele e inclusive se vocês entrarem aqui agora nas últimas versões do android vocês vão ver ela listada como uma app instalada se vocês forem lá nas configurações minhas apps vocês vão ver a página de vocês instalada lá ela é um aplicativo instalado e aqui fica o nome curto dele quando vocês clicam para abrir vem aqui a cor de fundo lá a cor do tema e aqui o nome completo com a imagem de vocês é uma app vocês instalaram a página de vocês no navegador do usuário e isso é muito legal também a gente tem as notificações também isso aqui é uma API nova mas que é muito simples de usar então a gente solicita ao usuário a navegação daí sobe aquele balãozinho maldito sabe aquele balãozinho que todo mundo odeia perguntando você permite que essa página mostre notificações não é isso que acontece daí aqui a gente está pedindo pela permissão do usuário quando ele fizer algo a gente sabe se ele permitiu ou não permitiu isso aqui é uma coisa bem relevante é nunca peça permissão de notificações para o usuário quando a página carrega isso é uma péssima prática e os navegadores te punem por isso se o usuário clicar em não perderam o usuário nunca mais esse balãozinho vai aparecer para o usuário se vocês chamarem isso aqui mil vezes nunca mais vai aparecer se o usuário disse não não vai aparecer se o usuário clicar no x porque ele pode dizer sim não ou x se ele clicar no x vocês estão ferrados igual porque o que o navegador faz é assim esse site está enchendo o saco do usuário o usuário clicou no x eu vou deixar ele um tempinho sem mostrar só que esse tempinho é uns 3 ou 4 meses então vocês se ferraram então por uns meses vocês não vão conseguir mostrar para o usuário o balãozinho e aí vocês perderam esse usuário o usuário não vai ativar a notificação para vocês como é que vocês mostram a notificação vocês vão passar aqui um options um título dela ele vai mostrar o título o corpo o ícone e vocês podem dar um close dela também é muito fácil essa API é muito simples inclusive no Chrome agora essa API aceita botões vocês podem botar botões lá que o usuário pode clicar vocês podem ter ações diferentes tipo curtir comprar meu livro vocês podem botar ícones lá é bem legal e é isso aqui que acontece só que vocês já repararam que às vezes vocês não estão nem navegando na internet e sobe um balãozinho também isso é o Service Worker quando o usuário fechou o navegador dele o Service Worker está funcionando embaixo dos panos e se vocês mandarem uma notificação para ele ele vai receber a notificação porque o Service Worker continua funcionando lá atrás como é que a gente faz isso? a gente usa isso aqui no nosso manifest que eu estou dizendo quem é o meu enviador quem é o servidor que eu aceito receber notificações daí dentro do meu Service Worker eu vou dizer olha só quando o Service Worker dentro do meu index desculpa quando o Service Worker estiver pronto o que é uma promise eu vou receber o registro dele e eu digo para ele olha só e se inscreve nesse Push Manager eu estou dizendo assim passa a escutar o que esse servidor lá está me dizendo que vai me mandar é isso que eu estou fazendo a partir daí a gente ganha um evento novo no nosso escopo do Service Worker que é o evento de Push agora a gente vai escutar sempre que alguém for lá se você está usando por exemplo o Firebase você foi no Firebase e mandou uma notificação o navegador do usuário pode estar fechado o sistema operacional dele vai acordar o teu Service Worker e vai disparar esse evento para ti e aqui tu pode dizer pega aqui aquele registro que a gente tinha solicitado e mostra essa notificação aqui para o usuário então o navegador pode estar fechado e a gente vai subir um balãozinho para o usuário e essa notificação no Android no iPhone é exatamente igual a notificação de qualquer app fica na barrinha lá em cima é exatamente igual alguns momentos difíceis que vocês vão enfrentar enquanto estudarem Service Worker estou acabando aqui já vão lá no Settings e desabilitem o cache do navegador por padrão algumas vezes vocês vão achar que está no cache que vocês guardaram uma coisa no cache e na verdade não estava guardado é o navegador mentindo para vocês isso aqui é um dos melhores amigos de quem está desenvolvendo com Service Worker vai ali no application limpar e storage limpar e storage isso aqui limpa tudo limpa tudo até aconteceu uma coisa muito engraçada eu estava vendo num evento do Google lá na Califórnia com o pessoal do Google do Chrome e tal e estava acontecendo que quando eu vinha no meu site limpar isso aqui ele me deslogava do Gmail e daí eu chamei os caras o meu, o que está acontecendo aqui e eles ficaram muito tempo do meu lado e não sabiam o que estava acontecendo daí eles entenderam no meu site eu tenho um botãozinho do Google Plus e lembra que eu falei do botãozinho de like do Facebook o botãozinho do Google Plus também usa o Service Worker também está no outro domínio quando eu dou um limpar ele limpa tudo inclusive o botãozinho do Google Plus e aí ele limpa tudo então era isso estava acontecendo simplesmente para eu ter um botãozinho e ele me deslogava de tudo a solução para isso é muito simples não use o botão do Google Plus ninguém usa o Google Plus mas se vocês tiverem esse problema com o Facebook também vocês podem botar ao invés de um iframe do Facebook bota um botãozinho de vocês bota uma imagem um input lá hoje vocês já podem fazer isso não precisa ter um iframe do Facebook lá dentro então o show all é que nem eu comentei ele mostra a lista aqui um problema que vocês vão enfrentar que eu enfrentei também é vocês tem uma aba que vocês estavam trabalhando no outro dia vocês abrem uma nova aba para trabalhar e esqueceram daquela aba lá se vocês botarem um debugger dentro do Service Worker de vocês ele vai parar lá no debugger e acontecia direto comigo que era o que? eu tinha um debugger parado lá eu tinha um debugger salvo no meu Service Worker daí eu abria a minha nova aba entrava e a aba ficava carregando para sempre e carregando para sempre e carregando para sempre daí um dia eu me liguei quando eu vim aqui eu vi que estava duas abas aqui nessa lista eu fui ver a outra aba a outra aba estava com o console aberto parado no debugger como vocês tem um único Service Worker rodando por trás de todas as suas abas se uma delas está esperando o debugger resolver todas param entendeu? então aqui vocês conseguem ver putz está lá a porcaria que eu estou fazendo modo offline é muito legal de testar é importante então se vocês acham que está funcionando bota no modo offline F5 na página se ela carregar instantaneamente no mínimo o app shell de vocês vocês estão indo bem daí o conteúdo não foi vocês carregam diferente tem uma loja na África muito legal que eles tem todo o e-commerce deles usando Service Workers e quando eles notam que estão offline eles mudam todo o site para preto e branco usando um filtro de CSS então o usuário nota caiu a internet pum fica preto e branco mas ele continua navegando normalmente ele só não pode comprar e está bem claro para ele o que está acontecendo melhor do que isso vão em network throttling vocês podem ir lá e simular 2G 3G 3G bom 3G ruim simulem isso aqui então vocês acessaram offline e ficou instantâneo pô que legal daí tu testa no 2G e não está instantâneo ele está carregando meia hora algumas coisas então aqui vocês conseguem ver o ideal é ser app shell instantâneo experiência boa para o usuário conteúdo daí vocês trabalham de acordo com o que que vocês estão indo buscar esse aqui é um cara muito legal é o Lighthouse do Google ele já tem hoje no terminal para rodar também tem plugin para o Chrome tem um monte de maneiras de vocês acessarem e ele roda um monte de testes e é muito legal que quando vocês rodam na página de vocês se vocês rodarem no navegador a página fica atualizando e daí ele deixa o browser offline e atualiza daí aparece o dinossaurinho se vocês não fizeram direito entendeu e daí ele muda redimensiona ele faz um monte de coisas vocês vão vendo ele fazendo e no final ele dá uma nota para vocês nem se estresse em tentar fazer 100 porque vocês não vão conseguir é muito difícil eu consegui fazer são 4 notas eu consegui fazer 100 nas 4 notas um dia fiquei tri feliz no outro dia já não estava mais porque eles ficam atualizando o tempo inteiro então eles dizem o que eles dizem é segue testando mas não te estressa o que não pode estar é amarelo ou vermelho que daí é ruim mesmo mas se vocês estiverem ali 80 para cima vocês estão no caminho bom se mantenham assim e ele tem muitas boas práticas desde contraste de cor de fonte com fundo tem um monte de coisa legal ferramentas então isso aqui é uma ferramenta brazuca a gente que desenvolveu essa ferramenta aqui em Porto Alegre se quiserem contribuir no GitHub ela é aberta o DSW e o que ele faz é que vocês criam um JSON quem usa Grunt ou Goop vai se adaptar bem fácil porque tu cria um JSON dizendo como é que tu quer que o teu service worker funcione tu roda o DSW e ele monta o service worker para ti com todas as suas regras outra ferramenta bem grande é o SW Toolbox que é do Google ele é bem bom ele é bem poderoso só que ele como a maioria das bibliotecas do Google é gigantesco e bem complexo então ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior mas ele é bem poderoso também o SW por cache o Google está meio que matando ele devagarinho mas o que ele faz é tu especifica uma lista de arquivos que tu quer que seja teu AppShell ele monta o AppShell para ti é isso e muito obrigado já tomei meu tempo aqui são meus dados sinta-se à vontade para mandar feedback no Twitter para mandar perguntas eu respondo sempre que eu posso também mandar sugestões se quiser xingar também esses eu ignoro mas pode xingar também também é sempre importante e meu GitHub meu Facebook meu Gmail meu site é tudo a mesma coisa aqui se você é à vontade para entrar em contato muito obrigado aplausos 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 e aí Obrigado.